O BS do bairro Planalto oferece palestra para gestantes sobre a importância do aleitamento materno. E agora a gente já vai falar com a enfermeira Flávia, ela que vai falar para a gente um pouco sobre e qual a importância dessa palestra. Flávia, o que essa palestra traz aí de importante para as mães? Então, a gente organizou toda a nossa equipe, organizamos um encontro de gestantes, que é um momento importante, né, dedicado para a gente estar orientando e incentivando o aleitamento materno. Nas nossas consultas de pré-natal, às vezes o tempo é reduzido, a gente não consegue orientar a forma adequada, né. E aí esse momento é para a gente estar orientando melhor, mostrando os benefícios, né, tanto para a mãe quanto para o bebê do aleitamento materno, mostrando as dificuldades que elas vão enfrentar e que a gente vai estar aqui para dar apoio, que a gente sabe que elas podem sim amamentar, oferecer o leite materno até o sexto mês de vida, exclusivamente, e depois continuar até o período mais ou menos de dois anos de vida da criança. Um dos palestrantes foi o dentista Pedro Henrique. O tema abordado falou sobre a importância da saúde bucal na gestação. As pacientes, elas apresentam dificuldades e receio, né, na procura por esse tipo de atendimento. E é extremamente importante porque a saúde bucal durante a gestação, ela interfere no andamento da gravidez, podendo influenciar, inclusive, em parto prematuro, condição de aborto espontâneo, por exemplo, se tiver uma infecção de origem dentária severa. Então a gente veio aqui para estar orientando as pacientes, as gestantes, sobre a importância da manutenção da saúde bucal durante a gravidez e da importância da amamentação no desenvolvimento da saúde bucal do bebê, principalmente com relação ao desenvolvimento da fala, por conta da sucção, né, nutritiva. O hábito da criança amamentar estimula o desenvolvimento da língua e dos tecidos ali da cavidade bucal, influenciando também no desenvolvimento da fala. Então é extremamente importante as pacientes estarem orientadas com relação a isso. Camila Dias, mãe do primeiro filho, falou da importância de receber as instruções, ainda mais sendo mãe de primeira viagem. Eu mesma não tive, tipo assim, contato com nenhuma criança recentemente, sem nascida, ou algum amigo, ou algo parecido. Então assim, para mim é tudo novidade. Então o que eu, quanto mais eu puder aprender, para mim é melhor, principalmente para passar por esse processo de uma forma assim, mais assim, como eu posso dizer aí, mais simples, não complicar tanto algo que não deveria ser complicado, né, por exemplo. Obrigado.